capturar, já tá filmando, é só capturar aqui põe só a foto, tá? Então vou só no capturar você vai levar pra ele? Que delícia, gente! Não quero deixar, mas não é da mão, então vai dar de presente pra ele, que lindo! Olha o presente que ele trouxe pro Lucas! Pirumitos! Tem muita? Já? Bem diminuída Ela tá me beijando de nervosa Fui, você tá nervosa? Imagina! Peraí, não olha pra você não, bebê? Lá na frente, tá sozinho, tá? Tchau! 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 Ficou.